E aí pessoal, bom dia! Cês tão bom? É, cê que me acompanha aqui nas minhas viagens, hoje é segunda-feira, dia 10 de sete de 2023, BR-101 aqui, acabamos de passar aqui a cidade de São Mateus, é, tô aqui em sentido norte, embicado aqui em sentido Bahia, mas cês lembram da ES315 que eu não consegui fazer o vídeo dela todo, tanto de boa esperança pra cá, quanto de São Mateus até lá, que escureceu, hoje chegou o dia dela sair todinha aqui, ó, essa ES aí que até então era estrada de chão e descobri pouco tempo aí também, eu vinha pouco pra cá, tinha muito tempo quando eu vinha cá pra boa esperança, é, norte aqui do Espírito Santo, pra você que não conhece, então é uma ES nova aí, passei duas vezes por ela, porém, as duas vezes escureceu, não deu pra trazer o vídeo pouco completo aí, tá aqui no canal. Então, hoje, acabamos de passar aqui em São Mateus, que é o bairro litorâneo, ok? E nós vamos aí até Boa Esperança, vocês que me acompanham aqui da região, abraço pra vocês, tá? Medido possível aqui, eu vou tá trazendo aí os nomes de vocês, espero tá falando de todo mundo, mas é muita gente, graças a Deus, no outro vídeo eu dou sequência aí, aqui ó, ó, a placa. Boa Esperança, acesso a 500 metros, então, é isso aí que a gente vai fazer hoje, graças a Deus, vamos fazer todo o trecho aqui, aqui é o quilômetro 61, pessoal, quilômetro 61 da BR-101, como é na ordem decrescente, né, tô indo no sentido Bahia, ordem decrescente, tô 61 quilômetros lá da divisa da Bahia, ok? Aqui é São Mateus, Espírito Santo, BR-101. Então, nós vamos sair aqui, ó, vamos acessar aqui a S315. Campos da UFSS e Boa Esperança. Antigamente aí, ó, pra você que conhece a região, até mesmo quem não conhece, é bom saber, você, igual eu tô vindo lá de Linhares, eu entrava ali em Jaguaré, né, água limpa, e passava por Nova Venécia. Até então, é um trajeto mais curto, né, pra quem vem por lá. Agora, não, agora a gente tem essa S aqui, S315, é, em torno aí de 55 km, até lá em Boa Esperança. Bota aí uma hora de viagem, tá, tranquilidade, uma hora, tem bastante quebra-mola, tá. Tem outra opção, você que tá em São Mateus aqui, antigamente você passava por Pinheiros, amigo de Pinheiros aí, falando em Pinheiros, ó, meu amigo Afonso e Lírio, só tá bom. Bom dia, segunda-feira hoje, boa semana a todos vocês aí, segunda-feira 10 de sete de 2023, abraço a todos vocês aí, pessoal. Obrigadão pela atenção de todos aí, feliz aí pela companhia aqui no canal. Vambora aí pra mais uma viagem aqui, S315, vamos atravessar aqui agora a BR-101, pra nós dar sequência aí, até lá em Boa Esperança. Quilombo 61 aqui, ó. E vamos que vamos, a plaquinha é Boa Esperança. É, S9 aí. Hoje vai dar pra nós avaliar ela, né. Beleza, então deixa eu trazer minhas anotações. Que como, você que me acompanha aqui no canal sabe, né, que eu gosto de estar trazendo aí, é, os nomes de vocês aqui, tá. Você que é de boa esperança aí, onde eu vou, onde eu tô indo, já terceira viagem pra lá, eu vou ali na Frutas Rica. Frutas Rica, é ali em Boa Esperança, né, S130 ali, é, saindo ali pra Pinheiros. É logo no primeiro ponto de ônibus ali, eu deixo de um quilômetro depois ali, você vai entrar, vai sair, vai vir a Fruta Rica. Beleza? E pela terceira vez estou indo lá, ok? Então, como eu falei, eu gosto de estar lembrando de vocês aqui, vocês que deixam o nominho de vocês aí, pra mim tá trazendo aqui. E isso eu vou estar fazendo agora, ok? Boa Esperança, confirmando aqui, ó, a reta. Maravilha, né? Pois é, pessoal, como é que vocês passaram o final de semana aí? Foi bem? Graças a Deus, né? Vocês divertiram, recuperaram as energias aí, né? Segunda-feira, essa semana eu já vi meu roteiro, né, já passou pra mim todo o roteiro. Falou assim, Elias, você tem isso aqui essa semana pra você, tá bom? Então, opa, olhei assim, falei, maravilha. Então, até muito vídeo essa semana, pessoal. Pensa no nome que vai andar essa semana, beleza? Então, graças a Deus, é, tem trabalho, né? Vamos aí. É, você que me acompanha no canal aí, é, pergunta questão de vagas de emprego, tem no Instagram, que eu deixo sempre na descrição do vídeo aqui, até mesmo aqui na Barra Comunidade, eu deixo aqui as vagas, a oportunidade de emprego da área, tá, pessoal? Da área aqui de motorista, né? Eu falo muito da nossa área aqui, muita gente me acompanha, às vezes tá precisando trabalhar, e diariamente eu posto vagas aqui, tá? Eu posto vagas aqui que as empresas mandam, coloco aqui, você, aí tem um contato, tem um e-mail, vocês dão a sequência aí, tá bom? Então, deixa eu começar aqui. Meu amigo Apolônio! É, Apolônio de Ancras, Ancras dos Reis, Rio de Janeiro. Apolônio, abraço pra ti, viu? Obrigado aí por deixar a mensagem aqui no canal, que essa aqui é S315, tá? É S315, é uma via estadual nova aí, né? Eu já passei muito aqui em estrada de chão, passa aqui por Santa Maria, você que conhece aqui por Santa Maria, toda asfaltada. Passou aqui quando era estrada de chão? Então, passa aqui comigo agora pra você ver, né? Como é, como ficou o asfalto, beleza? Obrigado aí, tá? Obrigado aí, meu amigo Apolônio! É, de Angra, do Reis, Rio de Janeiro. Acompanha aqui o canal. Amigo Paulo, Paulo Luquini, né? É de São Roque do Canaã. É Luquini, ó, é Luquini. Paulo Luquini, São Roque do Canaã. Ô, Paulo, abraço pra você, viu? Deus abençoe você, sua esposa aí, sempre ligado aqui no canal, você deixou a mensagem aqui, tá? Feliz aí pela mensagem, tá? Paulo Luquini, de São Roque do Canaã. Se eu errei na pronúncia, me perdoe, tá? Paulo Luquini, São Roque do Canaã, Espírito Santo. Lá no Noroeste, lá na linha 10-080. Falando em São Roque do Canaã, ô Paulo, tem outro amigo aí também. É Hermesão Batista, é... Você que é de São Roque do Canaã, o Hermesão Batista aí tem uma loja aí de vendas. É... É divas moda, não é isso, meu amigo? É Hermesão Batista, é de São Roque do Canaã. Divas modas aí, né? É... Roupas e acessórios, não é isso? Pois é. Beleza, Paulo? É, tá um amigo aí que sempre tá ligadinho aqui no canal também. Ele é sua esposa, Rose, que é cabeleireira. Deus abençoe, tá? Muito obrigado aí a todos vocês aí que me acompanham aqui no canal. Meu amigo aqui também... É interessante esse nome, meu irmão. É a primeira vez que eu vi. Olha que eu pego bastante nome de pessoas, né? É... Moeis. Moeis Oliveira Tobias Barreto. É... Sergipe. Ô, Moeis, abraço pra você, viu? Interessante, cara. Interessante. É... Moeis. É a primeira vez que eu ouço esse nome. Valeu, meu amigo Moeis Oliveira. É... Lá de Sergipe. Brigadão, tá? Por acompanhar aqui o canal. Deus abençoe. Feliz aí pela sua mensagem. Tá? Pois é. Esse trecho aqui, pessoal, é bastante eucalipta. Vocês lembram da... Dos tritrem aqui de eucalipto? Que vai lá pra Fibra, lá em Aracruz. Quem passa na BR-101 Norte, aqui no Espírito Santo. Olha, pessoal. É S315 e 45 km. Quilômetro 45, quer dizer. Beleza? Então, aqui eu tenho bastante eucalipta aqui. Pega sul da Bahia, né? A Fibra aí. Toma conta da região aqui, né? Pra não ter o plantio de eucalipto. Beleza? Esse trecho aqui, eu já passei por duas vezes. Tem vários períodos urbanos aqui da... É... Dos bairros aqui, né? Do distrito. E tem bastante quebra-mola, tá? Aí tem as placas que tá sinalizando certinho, 60 por hora. Vocês viram a placa ali atrás, ali, que vai tá se aproximando do períodos urbano. Então, a S315 aqui tá top, porém, tem vários quebra-mola. Muito cuidado aí, você que vai passar pela primeira vez. Observa as placas. As placas tá informando certinho, ó. 60, agora já baixou pra 40, significa que é períodos urbano. E tem aí seus quebra-molas. Beleza? Então, aqui o períodos urbano de São Jorge. É... Comunidade Corrego do Sapato. Entra aqui à direita. Corrego do Sapato, entra à direita. E tá passando aqui na Comunidade de São Jorge. Ok? Então, você que é o novo aqui no canal, tem bastante gente caindo novo no canal. Pessoal, brigadão, tá? Gosta dos conteúdos, da maneira que eu trago o vídeo aqui, tá? Se inscreve aí, tá? Se gosta, se inscreve. Você já acompanha, não esquece de deixar aquele like pra dar essa força. Tá bom? Sempre tô falando aí que às vezes a pessoa dá uma olhada aí, gostou e sai sem deixar o like. Ou se inscrever. Dá essa força aí. Tá bom? Beleza? Então, olha, acompanha os... Caiu novo aqui no canal, acompanha os vídeos aí. É tudo esse segmento aqui, tá? É o meu trabalho aqui. Eu consigo associar aqui com os vídeos aqui pra nós, né? Aqui no canal. E a comunidade, graças a Deus, tá bem grande. Meu amigo Júnior, é o Marcini. Sempre deixando mensagem aqui no canal. Júnior é lá de Linhares. Ô, irmão. Pensa na correria quando eu tô em casa, irmão. Eu tô pra me fazer umas passadinhas visitar os amigos, né? Não tem aquele papo ali. Sei que a vida todo mundo é corrido, mas dá aquele papo ali. Pensa. Eu também trago vídeo de caminhões novos, tá, pessoal? Eu vou entrar nos caminhões que saem novos também. Veículos novos. Apresentar pra vocês. Mostrar pra quem tem a oportunidade de ver. E eu tenho uma cumulativa aí de caminhões aí. Eu não tô conseguindo atender devido. Que meu trabalho, né? É aqui, né? Apesar que o YouTube aqui também tá sendo aí um trabalho pra mim, né? É o meu trabalho também. Mas, vamos dizer assim, aqui eu tenho que, vamos dizer, dar a atual atenção, assim, mais responsável, né? Por quê? O YouTube dá. Só que o YouTube eu faço, tipo assim, eu faço os meus tempos, né? De lá fazer vídeo. Aqui na estrada não. Aqui na estrada eu penso, então, cuidar do que é trazer vídeo aqui na estrada. Maravilha. Agora, quando eu vou atender um amigo aí da concessionária que chama pra fazer um vídeo no veículo dele, aí eu tenho que tentar enquadrar, ó, tal de eu vou ir, né? E, às vezes, nem sempre dá. Tem um amigo aí que eu só tô adiando, né? Quer dizer, eu gosto do que faço, tá? Você que acompanha aqui. Mas é uma situação que eu tenho que tentar lidar com essa situação. Meu trabalho aqui com o YouTube, tá? Será que o YouTube tá? Tô muito bem, graças a Deus. Pessoal, eu nunca imaginei que eu ia ser, trazer vídeo assim e virar um YouTube. Nunca imaginei. Pois é, eu faço tudo aqui natural, tá? Até então o YouTube, ele tá sendo um outro trabalho pra mim, assim, sem ter esse compromisso, vamos dizer, em questão do trabalho aqui. É claro que eu tenho meu compromisso, minha responsabilidade, mas eu digo assim, se eu for colocar uma gravação no YouTube de veículos ou outra coisa que seja, e o meu trabalho, é claro que eu tenho que frisar aqui, tá bom? Vocês entendem, né? Aí, quando coincide as duas coisas, que é o dia de hoje aqui, é uma maravilha, né? Mas futuramente, se Deus quiser, eu vou ter que escolher ou um ou outro, porque tá apertando, né? Tá ficando muito bom. Agradecer a todos vocês que acompanham aqui no canal. Beleza? Então deixa eu continuar aqui, né? Já falei demais. Meu amigo Wilson Gomes, Cachoeiro de Itapimini, Espírito Santo, sempre deixando mensagem aqui no canal. Abraço, meu amigo Wilson Gomes. Amigo Nilton Santos, Gravataí, Rio Grande do Sul, rapaz, parabéns pelo canal, muito bem explicativo. Forte abraço, Nilton Santos e Gravataí, Rio Grande do Sul. Obrigado, irmão, obrigado a você pela atenção aqui. É, sempre tá ligadinho aqui no canal, tá? Viu aí meus comentários? Pois é, meu trabalho aqui vai chegar a ponto que eu vou ter que escolher um ou outro. Aqui é, aperta, né? Aí você vai falar assim, ah, se você sair da estrada, como é que você vai fazer pra trazer vídeo de estrada que a gente gosta tanto? Vai focar em carros? Enfim, pessoal, eu vou pra estrada do mesmo jeito, mas sem compromisso de entregar carga, de carregar, descarregar. Eu vou pra estrada do mesmo jeito. Aí vai inverter a situação. Aí meu compromisso vai ser no YouTube e eu vou ficar, de vez em quando, trazendo vídeo de estrada, tá? É, que vou ter que escolher um ou outro, né? Porque já tá bem avançado, graças a Deus. Eu fazendo, trabalhando só no YouTube, eu consigo tá trazendo vídeo mais detalhado, mais calmo, mais paciência de estrada. Eu saio com o meu carro, como vocês viram aí, eu vou conseguir ter a paciência, né? Aqui eu tenho, eu tô com um cliente me aguardando lá, tem 11 horas, aqui em Boa Esperança, tá? E depois tem que voltar pra Linhares, descarregar, carregar e descer pro Rio de Janeiro ainda hoje, pra amanhã tá no Rio de Janeiro, Bavuna, Seasa, Penha, Macaé e todo o segmento aí da logística, beleza? Vocês viram como é que é? Então, é bem puxado, né? Se eu fosse que estivesse aqui na estrada, só fazendo vídeo de estrada aqui, orientando, passando da mesma forma aqui, estaria bem mais tranquilo, quando chegava em Boa Esperança ali, ia até pra outra rota lá, trazendo mais vídeo, mas dali de Boa Esperança tem que voltar pra Linhares, beleza? Então, deixa eu continuar aqui. Meu amigo Benedito Ascioli, lá de Madre de Deus da Bahia, amigo Benedito Ascioli, prazo pro Cé, viu? Deus abençoe, feliz aí pela sua mensagem, tá? Feliz mesmo aí pela sua mensagem. Outro perinto urbano aqui, pessoal. Outro perinto urbano, aí, ó, 60, você já começa a ver os quebra-mola. Lá na frente vai ter a placa, o nome desse, desse distrito aqui. É bem informado, tá? Meu amigo Ricardo Neves, de Niterói, Rio de Janeiro. Ô, Ricardo, abraço pra você, viu? Boa semana aí, hoje é segunda-feira, 10 do 7, tá? 2023. 2023. Crass, ali tem a placa Crass, Quilombola, São Mateus. Quilombo 37S315. Meu amigo Adriano Ferreira. Ô, amigo Adriano, abraço pra ti, irmão. Então, no sábado, né? No sábado, dia 8 do 7. E ele aniversariou, cara, 4.9. Valeu, amigo Adriano Ferreira. Lá do quilômetro 32, ali, de Campos 12, Goitacasa, ali. É... No dia 8, sabadão, ele fez 49 anos. Abraço, irmão. Obrigado por acompanhar aqui e deixar a mensagem aqui, tá? É, dia 8, aí, do 7. Hoje é dia 10 do 7, dia 8 do 7. Meu amigo Adriano Ferreira completou o ano aí, é, fez aí seus 4.9. Abraço, irmão. Certo, tá bom? Bom trabalho, tá? Boa semana. Aqui uns aninhos estão chegando 4.9 também. Estou nas casas dos 40. Comunidade Morro da Arara. Entra aqui à direita. É, Comunidade Morro da Arara. Então, vou ler uma mensagem aqui. É. Boa tarde, me chamo Angelino. É por aqui que te mando mensagem. Aham, pode ser, irmão. Ele tá mandando um zap aqui no canal, pessoal. Manda um alô pra mim, que sou seu fã. Eu e minha esposa Rita. Ô, seu Angelino. Abraço, senhor, viu? Boa semana. Deus abençoe e tal. Dona Rita, abraço pra senhora. Deus abençoe sempre a união de vocês. Deus abençoe sempre a família. Feliz aí por deixar a mensagem aqui, tá? Seu Angelino e Dona Rita. Se eu não me engano, é do Rio de Janeiro, né? Valeu, seu Angelino. Obrigado por deixar a mensagem aqui, tá? Pessoal, ele deixou a mensagem aqui no zap aqui do canal. Feliz aí, tá? Feliz pela mensagem. Valeu, seu Angelino. Abraço pro senhor. Brigadão, viu? Meu amigo do Valino Ramos também. Sempre deixa a mensagem no zap do canal aqui. Pessoal, fica na descrição, tá? Na descrição do vídeo tem o zap. Tem o Instagram, tá? Tá bom? Meu amigo do Valino, amo de Mesquita, Rio de Janeiro. Sempre ligadinho aqui no canal. Brigadão pela mensagem, irmão. Pelo carinho, pela força. Deus abençoe em orações, tá? Muito obrigado, tá? Orlando Ribeiro, Duque de Caxias. Sou Belarmino Ribeiro. Sempre ligadinho aqui no canal. Feliz, tá, pessoal? Muito obrigado pelo carinho. Por me acompanhar aqui, não deixar eu viajar sozinho, viu? Ó, café já colheram o café aí, ó. Já colheram. Agora entra, desbrota, né? Aqui é no quilômetro 35 da S315, que liga São Mateus. A Boa Esperança aqui no norte do Espírito Santo. São Mateus lá na BR-101. Você que pegou o vídeo pelo meio. Começamos lá na BR-101, né? E viemos pra cá, pra Boa Esperança. É, vamos chegar lá ainda. Ainda pertence a São Mateus. Boa tarde, Elias. Deus te abençoe sempre. Amém. É, Gilberto, né? De João Pessoa, na Paraíba. Ô, Gilberto, abraço pra você, irmão. Valeu, valeu. Feliz aí pela mensagem, tá? Muitíssimo obrigado. Pessoal, tem um bar ali e tá aberto, tá? Tem um bar e tá aberto. Quilão 35 ali, ó. Tem um bar ali e tá aberto. O senhor, esse aqui tá aberto também. Rapaz, tá aberto também, rapaz. Outro aqui. É, tá andando aí, ó. Tem comércio. 50 e pouco de sinônimo pra chegar no comércio lá. Tem uns bar aí. Tomar uma água, fazer um lanche. É, é S315 aqui. Aí, pessoal, a extração aí é de eucalipto. Aí fica tudo empiado aí. Aí depois vem a máquina aí e coloca aí nos triprem, né? Aí segue aí pra aracruz, lá na fibra. Eles estão extraindo aí, ó. Essa parte aqui já é o seringal, ó. Você que não conhece seringa, que tira o óleo, aquele líquido branco pra fazer borracha, ó, isso aí, ó, que é a seringa. Essa árvore aí, eles fazem um furo ali e aí deixa pingando no baldinho, ó. Depois só vem recolhendo. Aí, ó, aí a seringa. Ah, pá, incrível, né? Quando tá naquele processo de fermentação, como essa seringa caatinga. Meu Deus do céu. Isso é terrível, tá? Pois é, mais um perímetro urbano aqui. É, aqui, ó. Mil metros, ou seja, um quilômetro, perímetro urbano. Viu aí, pessoal? Como é que tá? Perfeitinha, boazinha. Tá pra lá, mas não tem encostamento. Tá, poderia ter, né? Mas já pra aqui, que era chão, né? Ótimo, né? Aqui, a minha esquerda, é a pimenta do reino, pessoal. É a pimenta do reino. O pessoal tá colhendo aí, ó. Pimenta do reino. Coloca ali, pranto, a pimenta do reino, que ela é enramada, né? Aí, ele sobe na estaca ali e vira ali. É, aquele chip, ele fica cheinho ali. Então, ele dá os cachinhos de pimenta do reino. É, extraindo aqui o... Eu, cara, lípido. Meu amigo Carlos Augusto. É, São Bernardo do Campo, São Paulo. Obrigado, amigo Carlos Augusto, pela mensagem, viu? Abraço pra ti, irmão. Deus abençoe, viu? Aqui é Nova Vista 1. Perinto Urbano Nova Vista 1. Tem Nova Vista 2 também, tá? Perinto Urbano Nova Vista 1. Os quebra-mola aqui são bem... Alto, né? Pois é. Vamos embora aqui? Vamos dar sequência aqui aos amigos que deixam a mensagem. Você que deixou a mensagem aqui. Boa tarde, amigo Elias. Manda um alô pra Luiz Carlos. E meu filho Miguel, do Rio de Janeiro, Santa Cruz. É, Zona Oeste, né? Próxima septiba. Ô, Luiz Carlos, abraço pra você, viu? Ô, rapaz, abração aí pro seu filho Miguel. Ô, Miguel, valeu, irmão. Muito obrigado aí à família aí que acompanha aqui o canal. Sempre ligadinho aqui, né? Recebi outras mensagens aqui também do pessoal aí de Santa Cruz, né? Belforroxo. Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Belforroxo é zona norte, né? Mas valeu. O pessoal do Rio de Janeiro sempre ligadinho aqui no canal e em massa, né? Eu tô sempre no Rio de Janeiro. Graças a Deus o pessoal do Rio de Janeiro me trata com muito carinho aí. Todo mundo que deixa a mensagem aqui no canal. Meu amigo Gilmar! Ô, Gilmar, abraço pra ti, irmão. E aí, já abriu aí a lanchonete já? E o salgado? Se tiver a oportunidade, vou experimentar esse salgado seu aí, hein? É o melhor salgado da Baixada Flaminense, né? Valeu, Gilmar. Deus abençoe. Bom início de semana aí pra você, tá? Só lembrando, você que pegou o vídeo pelo meio, segunda-feira, 10 de setembro de 2023. ES315. Vamos sair ali em Boa Esperança. ES315. Liga aqui São Mateus Nostro do Espírito Santo da BR-101. Até lá, hein? Boa Esperança. Lá é outra ES. ES130. 30 aqui, né? Liga Boa Esperança a Pinheiros e segue aí pra montanha. Ok? Tranquilo? A construção ali, ó. Acho que seria uma escola, né? Aqui em Boa Vista, uma construção bem grande ali, as ferragens. Mas, pelo jeito, é anos ali que tá parado, né? Área Escolar, que é uma escola. Bacana que eles colocam esses... Esqueci o nome desse calçamento aqui. O que é o nome pra ele aí? Na cidade eles colocam aí, aí depois volta o asfalto, ó. Dá pra se localizar certinho, que é perímetro urbano. A cidade é um perímetro urbano. Então, vamos embora da sequência aqui. É, boa tarde, fera. Opa! Boa tarde, irmão. É, ele mandou aqui um vídeo da duplicação. Ali em Silva Jardim foi o comentário dele aqui. Ele é o amigo... Abraço aqui de Marília, interior de São Paulo. Sidney... Sidney Domingos. Valeu, Sidney Domingos. Abraço pra você, Marília, São Paulo. Valeu! Mais um perímetro urbano aqui. Ali vai ser boa... É, Vista Nova, né? Vista Nova 2. Vamos embora lá. Calma aí que a placa chega aí. É, mas o Alcalibre tem tudo empiado aí. Dando aquela secada pra diminuir o peso e botar nos caminhões. E seguir aí pra BR-101 sentido Aracruz. Valmi... Ô, meu amigo Valmi Vieira. Sempre ligadinho aqui no canal. Valeu, irmão. Estou fazendo a medição aí, ó. Dindo aquela coisa aí. Meu amigo Valmi Vieira. Valeu, irmão. Ele tá falando aqui, ó. É... Ele estava um pouco desligado da rede social. Ô, irmão. Seja bem-vindo de volta e tal. Abraço pra ti, viu, amigo Valmi Vieira. Meu amigo Francisco Balbino. Abraço, tá? Obrigado por deixar a mensagem aqui. Lá do Belém do Pará, né? Ei, maravilha, hein? Valeu, amigo Francisco Balbino. Quer ver se não vai ser Nova Vista 2? É... Passamos lá Nova Vista 1. Agora aqui Nova Vista 2. Aí, ó. Nova Vista 2. Perímetro urbano. É, isso aí. Eu creio que aqui é São Mateus ainda. É porque... Pra mim, se localizar, pessoal. Eu gosto das placas na Vida Estrada. Limite de município, né? E aqui... Até então, as duas vezes que eu passei aqui. Apesar que foi à noite, eu não vi. A placa limite de município aqui. É... Esperança com São Mateus. Amigo Marco Antônio. É... Marco Antônio é lá de Recife. QRA 2022. Valeu, Marco Antônio. Abraço pra ti, irmão. Tá no trecho? Não tá? Vai pro trecho? Boa viagem pra ti. Se tiver, Deus abençoe. Te acompanhe. Obrigado, viu? Obrigadão aí pela atenção, pelo carinho. Amigo Paulo. É... Paulo Valeriote. Paulo Valeriote de Rio Bonito. Rio de Janeiro. Valeu, Paulo. Abraço pra ti. Obrigado aí pela atenção. Vamos que vamos. Pessoal, aqui, ó. Tá vendo a pimenta do reino? Como é que ela vem? É a pimenta do reino aí, ó. À esquerda aqui, ó. Tem as estacas. Estão subindo as estacas. Eles vão fazendo a poda ali. Vai enchendo. Dá uns cachos. Aí, me direita ali, ó. O famoso eucaliptus. Fabricação de papel. Café da... Café conilon aqui. À esquerda. Já colheram. Já colheram. Já acordaram. Só esperar agora mais um ano. O secador tá até parado ali. O secador de café. Logo depois de Nova Vista 2. Aqui, sentido Boa Esperança. Você que conhece aqui a região, ok? Quem não conhece, obrigado pela carona. Obrigado por estar aqui no canal, tá? Valeu, valeu, tá? Vai que um dia vocês precisam passar por aqui. Você já sabe. Ah, eu tô em São Mateus. Quero ir pra Boa Esperança. É aqui. ES-315. Antigamente, tinha que pegar ali a 381. Do vídeo recente aí da 381. Passar por Nova Venecia e seguir pra Boa Esperança. Ou, se não, encarar a estrada de chão, que é essa daqui que a gente tá passando por cima. Amiga Aparecida Fátima. É, lá de Juiz de Fora. Abraço pra ti. Ô, Aparecida. Essa semana, ou quinta ou sexta-feira, eu tenho que ir em Juiz de Fora aí. É, já vi meu roteiro da semana. Eu vou ter que ir em Juiz de Fora. Perímetro urbano a mil metros. Ou seja, um quilômetro mais um perímetro urbano. Meu amigo Everaldo Cardoso de Alto de Equitibar, Minas Gerais. Boa semana pra ti, irmão. Valeu, valeu. Obrigado aí pela mensagem. É, logo pertinho ali, ó. É, de espera feliz. Meu amigo Sandro Sobrinho. É, lembra logo da região ali. É, lembra logo dos amigos da região. E o frio aí já foi embora. É, o negócio tava geando aí, hein. Meu Deus. Valeu, meu amigo Sandro Sobrinho. Abraço pra ti, irmão. Como eu tô aqui pertinho da Bahia, não posso esquecer do amigo... Lindomar Ferreira, lá de Itabatã. Próximo aqui, ó. Eu tô bem próximo, né? São Mateus. Valeu, meu amigo Lindomar Ferreira. Itabatã, na Bahia. Obrigado aí pela atenção aí. Deus abençoe. Bom início de semana. Mais um perigo urbano aqui. E mais quebra-mola, né? Aqui tem uma mensagem do amigo Edmilson Sardinha. Boa tarde, meu amigo. Que Deus te abençoe. Amém. Cresça mais o canal. Você merece. Obrigado, meu amigo Edmilson. É, Edmilson Sardinha. Obrigado por deixar a mensagem aqui, tá, irmão? Valeu, valeu. Feliz aí pra deixar a mensagem aqui. Graças a Deus tô conseguindo ler todos com delay. Um atrasozinho, mas eu tô conseguindo. Sabe, das correrias nossas do dia a dia. Mas eu não vou deixar de dar atenção. Gosto muito disso, a interação, né? Esse diálogo aí. Gosto muito disso. Obrigado aí, tá? Ó, os escolares aí já levou as crianças na escola. Agora é 10 horas e 13 minutos. Aí só não aguarda aí pra pegar de novo as crianças na escola. E aqui é... Bom, pelo menos tá no ônibus ali. São Mateus. Meu amigo Linco, que é a Ria Pituca de Água da Prata São Paulo. Valeu, irmão! Abraço pra ti, família. Amigo Linco, QRA Pituca, Água da Prata São Paulo. Mas posso estar tomando um ali? Pode ter mais ou menos 15 homens tomando um ali? Não. Segunda-feira, 10h e 14h. Já encarando o suco da confusão. Ué! Será que é férias? Deve ser férias, né? Pós-colheita de café, alguma coisa do tipo, né? É, isso aí é... Final de semana foi pouco, hein? Então vamos que vamos aqui. É... Patrick Bastos. Ô Patrick, abraço pra ti, irmão. É... Patrick é de Linhares, sempre ligadinho aqui no canal. Valeu, valeu. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pela mensagem, viu? Amigo Patrick Bastos. Eliane Lemos. Boa tarde. Manda um abraço pro meu marido. Ao DI dos Santos, de Santana do Deserto, Minas Gerais. é aniversário dele, dia 7 de julho. Acompanhando todos os seus vídeos. Ô, meu amigo, ao DI dos Santos, Santana do Deserto. É... Meus parabéns, tá? Dia 7 foi sexta-feira, né? Meus parabéns. Obrigado por acompanhar aqui, a família e acompanhar aí. Eliane Lemos. Deus abençoe, tá? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos vocês, em deixar a mensagem aqui. E o dia 7, sexta-feira, amigo Aldeir dos Santos, lá de Santana do Deserto. Muito obrigado. Muitos anos de vida. Saúde, 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 irmão. Deus abençoe, viu? Valeu, Eliane Lemos. Obrigado aí. Vou deixar a mensagem aqui, tá? Muito obrigado, tá? Essa aqui é a S315, liga a BR-101 em São Mateus, a S130 ali, em Boa Esperança. Estamos em um perímetro aqui, de 55 quilômetros, aproximadamente, né? E é uma via nova, né? Até então era estrada de chão. É uma via nova. Já tem seus remendos aí, mas ela é toda asfaltada. Beleza? Então, vamos que vamos aqui. É sinuosa, né? Tem um trecho que é sinuoso, pessoal. Vocês estão acompanhando aí dentro, passando para os patrimônios aí, para os distritos aí. Quebra-mola bem, né? Bem acentuado e tal. Vai trafegar aqui. Já tem um bônus, que aqui era estrada de chão. Tinha que passar para o Nova Venece, ou Pinheiros, para ir para o Pou Esperança, quem está em São Mateus. Então, já vai na tranquilidade. Já tem o bônus aí do adianto. Então, não precisa ter mais adianto na vida. Tá bom, né? Adiantou pra caramba. Pois é, 60 quilômetros, aí vai diminuir para 40. Então, significa que é mais um perito urbano e mais quebra-molas. Aqui é o urbano de travessia. É travessia. Misequeiro na igreja católica bonita. Que show, né, pessoal? É, os cuidados que tem assim, ó. Faz uma via nova, já faz aí o perito urbano, já faz os quebra-molas certinho, para evitar aí acidente. Não espera acontecer os acidentes, para depois estar fazendo quebra-mola, né? Que bom, né? Comunidade de São Domingos. Entra aqui à direita. Logo aqui na frente à direita, né? Só lembrando, é a estrada de chão, tá? Estrada de chão aí. Comunidade de São Domingos. Obra do governo estadual. Administração do serviço de investimento. É, tem uma obra saindo aí, tá? De investimento do governo estadual. Café conilon, que bonito, pessoal. Não colheu ainda, não. Dá para colher. Daí que eu estou vendo, dá para ver, não sei se dá para ver na imagem. Está madurinho lá, ó. Aqui está bem folhado, né? Olha aí, ó. É, os amigos aí da colheita do café, abraço para ti. Sei que o negócio não é bonito, não, tá? Pessoal, eu já colhi café. Eu vim do interior. Meu pai mora no interior até hoje. Mora na roça até hoje. No qual, no final de semana, eu estive lá. E eu já colhi café tanto na lona, você que me acompanha sabe o que é isso. Colheu café na lona e colhi na peneira. Por quê? Aqui é na lona, ó. Dá para colher na lona, beleza. Que é planinho. Agora na peneira, no morro, pessoal. No morro não tem como você botar uma lona, né? Então tem que ser na peneira. Você faz ali um atipói ali na peneira, segurando a sua cintura. E vamos que vamos, né? É, quatro, cinco peneiradas, você enche um saco aí. Um saco de café. Mas tem muitos aí, ó, que eu já vi. Duas peneiradas, já enchi o saco de café. Mas se chegar de tarde, as pernas estão doendo. Porque a peneira fica apoiada nas pernas, né? Na sua cintura fica abraçada ali a cinta e fica ali apoiada nas pernas. A seringa, ó. Aqui, ó. A seringa, ó. Inclusive, está até com a sangria lá. E o baldinho, que eu falei com vocês no início do vídeo. Vamos ver se essa daqui está também. Está também, ó lá. Pode ver o baldinho. Porque ali, ó, ele sangra ela e faz o caminho. Aí vai pingar e deixa um godejamento. Aí o óleo da seringa aqui cai naquele baldinho. Depois você vem colhendo. Olha lá, ó. Está vendo? Os baldinhos. Aí ali que sai a borracha aí, ó. É a borracha que você vê aí. É o que sai daí. É da seringa. É do seringal, tá? Pessoal, para quem não conhece, tá? Para quem não conhece, sabe? Mas de onde que sai a seringa? Como sai a seringa? Beleza? Meu amigo Alcides José. Deixa eu ler a mensagem dele aqui. Boa tarde, amigo Elias. Boa tarde, irmão. Curtindo mais um vídeo bonito. Que bom. E de boa qualidade. Graças a Deus, né? Pô, gentileza. Faça uma correção. Ah, eu acho que eu trouxe. E eu trouxe essa mensagem. Mas eu vou continuar aqui. Faço uma correção. Eu sou Alcides da cidade de Timbaúba, no Pernambuco. Não tem essa cidade no Ceará. Eu acho que no vídeo passado eu falei Timbaúba, Ceará. Valeu. Alcides. Alcides José de Timbaúba, Pernambuco. Não Ceará. Como estou fazendo a correção aqui. Obrigado, tá? Obrigadão aí pela mensagem. Obrigado pelo carinho. Mais um perito urbano ali, pessoal. Ai, desculpa. Meu amigo Fernando Fernandes. É. Boa tarde ali. Eu tenho uma ótima viagem. Obrigado. Manda um alô pra nós, né? De São Mateus. Acabei de passar aí, amigo. Fernando Fernandes. É o quilômetro 18. É na BR-381 que liga São Mateus à Nova Venece. Obrigado, amigo. Fernando Fernandes aí dos quilômetros aí. Brigadão, brigadão, tá? Deus abençoe, tá? Bom início de semana pra você, tá? Hoje é segunda-feira, tá? Obrigado aí pela... Deixar a mensagem aqui, tá? Pois é. Naquele vídeo que eu fiz aí, ô, Fernando. É... Que eu passei pro São Mateus. Fui até Nova Venece fazendo vídeo aqui. Foi uma das primeiras viagens depois de anos que eu não vim aqui em Boa Esperança. Aí quando eu cheguei naquela viagem lá em Boa Esperança, eu falei, não, não. Aqui pro Santa Maria tá pronto. Aquela mesma estrada que era a estrada de chão. Não, eu já passei a estrada de chão. Pessoal, mamão. Aí, ó. Prantio de mamão aí, ó. É... Aí, quando eu voltei, eu já voltei por aqui, né? Até então, não passei mais por Nova Venece. Aí você me pergunta, se você veio de linha, eu disse, você não passou pro Jaguaré? É porque eu tinha compromisso em São Mateus. Beleza? Um abraço pra ti, amigo Fernando Fernandes. Aí, no quilômetro 18 da BR-381. Aqui, ó. Aqui é Santa Maria. Perímetro urbano de Santa Maria. É um... Você viu que tem vários lugares? Mas, como fala, esse lugar usa-se de referência. Ó, passe por Santa Maria. Santa Maria agora é asfalto. Então, esse é a Santa Maria que a gente usa muito de referência. Que liga São Mateus a Nova Venece, que é asfalto ES315 aqui. Beleza? Santa Maria é o distrito que tem nessa ES aqui, que eu creio que é o mais populoso, né? Amigo Geraldo Celestino... Geraldo Celestino de São José dos Pinhais, Paraná. Obrigado, irmão. Obrigado aí pela mensagem. Geraldo Celestino de São José dos Pinhais, Paraná. Obrigado, viu? Deixa eu pegar outros rascunhos aqui, pessoal. Eu tenho mais rascunhos aqui, mais novos. Mas é, passando aqui por Santa Maria. Farmácia, Farmácia Soares. São José dos Pinhais, que tem produtos agrícolas aqui, ali em oficina de moto, supermercado... Supermercado, supermercado. Shalom. É, aqui está o destacamento de polícia militar, 13º Batalhão de Polícia Militar, que tem o destacamento da polícia. A borracharia, que está, até então, trabalhando aqui, socorrendo um amigo aí. Casa Rodrigues, em Santa Maria. Ó, material de construção. É, aí, ó. Está aberto as portas aí. Bastante, né? Eu passei aqui a noite, não estava tudo aberto. Agora peguei tudo aberto, ó. Também, numa segunda-feira, 10 horas e 23 minutos. Eletrokit, também tem eletrônico aqui. Bacana aqui, né? Olha. Estamos funcionando. Cartório Figueiredo. Tem até cartório, cara. Que bom. Pois é, passando aqui por Santa Maria. É S315, liga aqui em São Mateus. A Boa Esperança. Daqui a pouco estão encostando ali em Boa Esperança. Deixar um negócio, deixar um produto, pegar outro e partir de volta, né? É o que manda. Então, vamos embora lá. Já passamos o período urbano aqui. Campo de futebol. É claro, não tem que ter um campo de futebol. Ovo Santa Maria. Mas não é daqui, não. Aqueles ovos Santa Maria ali, aquela caixa ali, viu? A caixa com os ovos Santa Maria. Não é daqui Santa Maria, não. É lá de... É... Os amigos aí... Das granjas aí, que fazem o transporte ali. De Santa Maria de Getibá. Já é lá depois de Santa Tereza ali. Entre Santa Tereza, Santa Leopoldina e tal. Eu tenho um vídeo aqui lá de Santa Maria de Getibá. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Meu amigo Aparecido. Vou ler a mensagem de um amigo Aparecido aqui. Boa tarde. Lia Santos. Gosta de assistir seus vídeos. Que bom. Obrigado, tá? Muito informativo. Que Deus abençoe todos os da família. Que Deus abençoe. Obrigado, tá? E a família Cardoso de Bragança Paulista. É Aparecido Cardoso. Deixando aqui... É... A mensagem aqui. E abraço a família Cardoso aí de Bragança Paulista, São Paulo. Obrigado, amigo Aparecido. É... Obrigado, tá? De coração, tá? Vou ler mais um comentário aqui na íntegra, tá? Eu gosto de fazer o vídeo tranquilo assim, ó. Que eu consigo. Pessoal, é uma estrada tão pacata, tão... Assim, ótima de andar. Além de nova, é ótima. Tem ninguém, ó. Ninguém aqui atrás de mim. Ninguém na frente. Tá indo empurrando moto ali. Eu acho que acabou o gasolina, que é aquelas mod trilha. Tá vendo que tranquilidade? É só não é bom você fazer vídeo, né? Você não... Eu não gosto de estar... Por exemplo, eu tô aqui. Aqui é 60 por hora. Vocês viram aí, né? Então, eu tô andando 60. Preciso andar 80, 90, 100, né? Então, eu consigo estar trazendo mais tranquilidade. E se encostar alguém, eu já espero o lugar permitido ultrapassar. Já dou passagem e vou embora com Deus. Então, deixa eu ler aqui um comentário na íntegra. Olá, Elias. Meu nome é Marli. Amigo, moro em Indaiatuba. Uh, Marli. Vou sempre em Indaiatuba aí na Vila Brizora. Vila Brizola. Quer ver o nome da rua? Rua Primo José Damiani ou Damione. Uma coisa assim. Logo depois da rodoviária. Depois da rodoviária, você vai passar na frente da rodoviária. É esse bairro aí, né? Você vem... Quem vem ali de Campinas pra Indaiatuba. Você passa na frente da rodoviária já na SP. Já sai na direita. Já volta paralelo, né? Vai passar na frente. Entre a rodoviária e a SP. Aí, aquele bairro ali. Beleza? Então, bora lá. Moro em Indaiatuba. E sou novo no canal. Seja bem-vinda, tá? Me chamou a atenção o vídeo, pois conheço Guapi. Pessoal, quando fala Guapi, ela está se referindo a Guapimirim lá no Rio de Janeiro. O pessoal vai falar Guapi. É assim, pessoal, isso não pode falar Caraguá, Itaquá, né? Caraguá, referindo a Caraguatatuba. E Itaquá, se referindo a Itaquaquecetuba. Pra não falar o nome todo, né? Então, bora lá. Conheço, né? Pois conheci Guapi. Através de uma amiga que morou em Guapi. Assim, eu e meu marido Emerson passamos a assistir seus vídeos. Que bom, hein? Estamos admirando a forma que você narra todas as suas viagens. Parabéns. Ô, Marlin, obrigado, tá? Obrigadão mesmo aí. Ô, seu esposo aí, tá? É, Emerson, tá? Obrigado, tá? Marlin e Emerson. É lá em Indaiatuba, São Paulo. Sempre ligadinho aqui no canal. Deixou a mensagem aqui que a esposa dela está acompanhando aqui o canal. Obrigado, tá? Eu tenho a parte de casais aqui e vou estar com o meu nome de vocês lá na parte de casais. Brigadão, hein? Brigadão. Hum, pessoal. Eu sei que não é certo, mas quando eu vi já estava em cima não deu pra me tirar. Se vocês botarem o vídeo aí, vocês vão ver. Vocês viram a cobra? Deixa eu ver a altura do... Qual a altura do vídeo aqui? 45 minutos. Pois é, eu não consegui tirar. Já estava ela grandona. Olha, volta o vídeo pra vocês vão ver. Era grandona, cobra verde. Então, deu pra me tirar. Deu pra tirar. Mas eu tinha cobra. Meu Deus do céu. É verde. Se fosse uma outra cor, você via, né? Por exemplo, se fosse cinza, uma cobra prensosa, uma coisa assim, você via. Mas verde, olha o mato verde ali. Eu que olhei a pista limpa, eu não olhei. Já estava aqui, já passando quase em cima dela. Meu, depois eu vou voltar ao vídeo também, vou observar. Quilômetro, é... Minuto e 45. Beleza? Estão dando continuidade aqui, as coisas que acontecem, a gente não consegue evitar, né? Marli, obrigado, tá? Obrigado aí pra atenção. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe, tá? E feliz aí pela mensagem, tá? Feliz mesmo aí. Igual, Marli. Eu, graças a Deus, eu consigo agregar aqui meu trabalho com as filmagens, tá? E tá passando informação, trocando informação, também ganho muita informação. Tem um vídeo mais técnico aí, que é a questão dos caminhões novos, carros novos aí. Mas aqui na estrada aqui é mais informação, mais passar como é que tá a situação da via. Às vezes faz o vídeo da estrada, do mesmo trecho, duas, três vezes. É o caso da ponte de Niterói. Por quê? Pra atualizar os trechos do Espírito Santo, que é a via simples, né? Não é igual em São Paulo aí, que é tudo duplicado. Não. Vai pegar, pega trecho simples. São Paulo pega, mas é bem raro. Igual tem um vídeo aqui, saindo da Dom Pedro ali, indo pra Morungaba. É um trecho simples? É, né? Mas assim, é raro, né? A maioria é duplicado, né? Então eu trago sempre, às vezes, fico repetindo o vídeo depois de três, quatro meses, pra poder para as pessoas verem qual é a situação da via. Beleza? Obrigado, tá? Obrigado por deixar a mensagem aqui no canal. Estamos aí em cerca aí de 10 quilômetros aí de boa esperança. 10 quilômetros pra gente encerrar aí o vídeo, tá? Pessoal, na volta, tá? Se você não vou prometer que talvez as coisas mudem, aqui as coisas mudam muito rápido. Se eu for voltar, eu vou fazer novamente o vídeo, tá? Ou é por aqui, ou por Nova VNS, se tiver alguma coisa aí em Nova VNS, pra sair na Jaguaré, pode ter certeza que eu vou trazer mais um vídeo, tá bom? Não consigo postar no mesmo dia, mas eu vou conseguir postar amanhã, terça-feira, dia 11, tá? Meu amigo, Roger... Roger... Cadê? Cadê? Ah, voltou aqui. Roger Teres, Roger Teres, é... Fala, garoto! Mensagem dele, tá, pessoal? Seus vídeos são muito bacanas. Obrigado, Roger Teres! É Teres mesmo, tá? Não é Teles, não. É Teres. É o que chegou pra mim aqui. Teres. Valeu, irmão! Gosto muito de assistir, obrigado por compartilhar tantos lugares, bonito, pra gente. Ô, que bom! Eu que agradeço a companhia. Ele é de Teresópolis, lá no Rio de Janeiro. Valeu, Roger Teres. Brincadão aí, tá? Pra trazer a mensagem aqui no canal. Fico feliz. É S315, quilômetro 9. É, 9 quilômetros pra chegar aí em boa esperança. Beleza? Você que já me acompanhou até aqui, tá assistindo o vídeo até agora, não esquece aí de deixar aquele like. Você que tá acompanhando até agora, não esquece não de se inscrever, dá essa força, tá bom? É muita gente, muita gente que vê o vídeo, às vezes sai e esquece de se inscrever. Aí depois até pede, ô, rapaz, tava vendo o vídeo, aí manda, já recebi mensagem no Instagram lá, ô, vou voltar no canal seu lá que eu vi, gostei e não se inscrevi. Não esquece não, tá? Só dá aquela pausazinha assim, quer dizer, não precisa nem dar pausa, né? Se inscreve aí e continua vendo o vídeo, tá bom? Sugestão, abraço pros amigos, parentes, aniversário, família, filho, neto, avô, hein? Eu trago tudo aqui, tá? Com todo carinho aí, com todo orgulho eu trago aqui, tá bom? Beleza? É, é muita gente? É, é, eu tenho uma planilha aqui, pessoal. Ó, por baixo a planilha aqui, tem mais de 3 mil pessoas que pediram. Aí eu vou trazendo na sequência, onde eu parei no vídeo e continuo no outro até falar de todo mundo. Beleza? Pois é, aqui nós estamos se aproximando já de boa esperança, tá? Se aproximando já. Aqui já é bairro de boa esperança. Pois é, é... Isso que eu falei. Eu vim aqui, ó, e eu não consegui achar uma placa limite de município pra saber aonde termina São Mateus, onde se inicia boa esperança. Se você tá acompanhando com essa região, você vai falar assim, Elisa, tal KM, só pra me localizar, tal KM aí, aí é o limite de município, tá? Aí eu vou decorar, aí eu vou tá sabendo. Beleza? Até então eu não sei até onde termina São Mateus, até onde começa boa esperança. São os distritos aí ao longo da ES315 aqui. Beleza? Meu amigo Gelson Vieira. Vou ler a mensagem aqui na íntegra, né? Bom dia, meu amigo. Aprendendo muito sobre as mudanças que são feitas na rodovia, nos radares com seus vídeos. Obrigado, amigo Gelson Vieira. Sou de Santo Eduardo, vizinho de Ponte Itabapuana. Valeu, amigo Gelson Vieira de Santo Eduardo. É, pois é, até respondi a sua mensagem aí, ali no quilômetro 12, ali, eu vejo a entrada ali pra Santo Eduardo. Obrigado, tá? É, amigo Gelson Vieira de Santo Eduardo, ali, Rio de Janeiro. Obrigado, tá? Deus abençoe. Vem feliz aí pela sua mensagem. É, tem uma visão aqui, pessoal. Aqui é, pega a planície, né? É, a minha esquerda aqui, quem é de Nova Venece aí, ou quem conhece a região ou ouve falar, dá pra me ver até a Pedra do Elefante. Se você não conhece, outros estados aí não conhecem aqui a região, Nova Venece, elas vão sair aqui em Boa Esperança, vai pegar a esquerda, em torno aí de 28 quilômetros, da ES130 ali, vai chegar em Nova Venece. Dentro de Nova Venece ali, você vai pegar a Rodovia do Café, sentido São Gabriel da Palha. No caso, se a gente fosse voltar por ali, a gente vai pegar ali a 381, sentido ali, é, São Mateus, vai passando por o Jaguaré. No 41 vai entrar por o Jaguaré. Mas ali, você vai pegar a direita, vai passar, vai sair de Nova Venece, subindo, vai passar por baixo, chamado São Cristóvão, né? E ali é a 381, ela vai paralela ali, né? Lá embaixo vai ter a Serra, vai seguir por Guararema, por Poção, né? Por Poção, Guararema, Cristalino, é 381 ali. Vai seguir ali pra Águia Branca, Barca São Francisco e segue ali, Mantena e vai embora com Deus aí pra Minas Gerais, né? Mantena já é Minas Gerais. Mas eu quero dizer o seguinte, Nova Venece ali, nesse trecho que eu tô falando ali, antes de deixar a rodovia do café, vocês vão ver a Pedra do Elefante. Pra ter uma curiosidade, assim como eu, pesquisa aí, Pedra do Elefante, Nova Venece. Você vai ver que pedra bonita? Porque ela tem um desenho, é uma pedra enorme, tá? Ela é explorada, dá pra subir em cima dela, o pessoal sobe bastante dela. Inclusive, a amiga Natiele. Ô, Natiele, lá de Nova Venece, Natiele Danieleto Gomes. Vou falar o nome dela toda aqui. Abraço pra ti, guerreira, tudo bom? Ô, quanto tempo a gente se fala, hein? Deus abençoe. Ela subiu pouco tempo, eu tava acompanhando lá no Insta dela lá. Ela tirando as fotos de lá. Então, a Pedra do Elefante é um ponto turístico lá, bastante conhecido na região. Deu curiosidade? Clica aí, Pedra do Elefante, Nova Venece, Espírito Santo. Você vê que bonita. É uma pedra enorme, enorme mesmo, mas com um desenho do elefante. Assim como em Pancas também tem a Pedra do Camelo, porque tem um desenho mesmo do cabelo, Pedra da Agulha também, lá em Pancas. Pois é, é isso aí. É o desenho que eleva o nome aí da Pedra. Beleza? Na verdade é rocha, né? A gente fala pedra, mas na verdade é rocha. O dia que eu estiver passando lá, vocês vão ver lá a Pedra do Elefante. Então, então, deixa eu trazer mais aqui, meu amigo Evanilson Nascimento. Oi, Evanilson. Abraço pra ti. Obrigado por deixar a mensagem aqui, tá? Você deixou a mensagem aqui. Deixa eu ler a mensagem do amigo Evanilson. Isso foi referente a um vídeo lá de Campos dos Goitacás. Vamos embora lá. Que eu perguntei, fiz um vídeo lá em Campos, na BR-101, por que que tiraram aquela estátua do índio, né? Ali na... Ali naquele trevo, ele tá fazendo aquela trecho de duplicação, né? Entre o Shopping Boulevard e o trevo do índio. Aí ele respondeu aqui, tá, que tiraram a estátua, né? Enfim, pra... Tiraram a estátua, né? Para botar uma maquete da plataforma, né? Pois é, obrigado, tá? Obrigado aí. Aquela estátua do índio ali, no tribo do índio ali, é assim... Era referência, né? E eu, inclusive, eu tenho perguntas aqui no canal, pessoal que me acompanha, eu passando por ali fazendo vídeo, mas por que tiraram a estátua do índio aí? Então, o amigo aqui, Evanilson, que respondeu aqui no canal. Obrigado, tá, irmão? Obrigado aí, Evanilson Nascimentos, né? Eu creio que... Nascimento, eu creio que é de Campos, né? Sabe muito bem da história aí. Obrigado, viu? Meu amigo Donato de Campos, Rinaldo Coutinho de Campos, obrigado, viu? Comunidade Pratinha, entra aqui a vinha direita, cafezinho novo aí, plantado. Que maravilha! E mais seringa, seringa novinha aí, ó. Essa aí não está em ponto de extração ainda. Pois é, o dia é bom, né? Você consegue ver bastante coisa, né? À noite você não consegue ver nada. Pois é, pessoal. O amigo deixou a mensagem aqui, como é o nome dele? Ah, não deixou o meu nome, não. Mas está aqui, vou mandar. Manda um abraço para o Chofesada da Transcall. Abraço! Valeu, amigo! Depois deixa o seu nome aí. Abraço aí para a Chofesada da Transcall. Será que é a Transcall de Vitória? Capital ali? Região? Obrigado, viu? Obrigado aí por deixar a mensagem aqui, tá? Aqui já chegando boa esperança mesmo, pessoal. Aqui já chegando já no centro de boa esperança. Perito urbano do centro de boa esperança. Vou dar uma mensagem aqui mais na íntegra aqui. Obrigado pelo abraço, meu irmão. Que Deus ilumine sempre. Amém. Manda um abraço no próximo vídeo para minha esposa Vanessa e meus dois filhos Wesley Silva, 12 anos, e minha filha Valentina Silva, de 6 anos. O nome dele é Wallace. Wallace, Deus abençoe, tá? Abraço aí para sua esposa Vanessa, seus filhos Wesley Silva, 12 anos, e sua filha Valentina, de 6 anos. Deus abençoe, tá? Obrigado aí, amigo Wallace. É, só faltou deixar aqui a sua cidade e estado. Mas, tá lembrado aqui, tá? Obrigadão, Deus abençoe a família. Vou deixar o nome de vocês na parte de casais. Quando for trazer vídeo só de casais, vou falar de vocês também, tá? Muitíssimo obrigado, viu? Ah, meu amigo Gilmar aqui, ele respondeu um comentário aqui. Ele falou, foi o primeiro a chegar nos comentários. Ah, foi o primeiro a comentar num certo vídeo que eu fiz aqui, ou postagem, né? Quero o alô no próximo vídeo. Oi, meu amigo Gilmar, Gilmar Pacheco. Abraço para ti, irmão. Para toda a família, pai, mãe, filho, esposa, filho e avó. É só deixar o nominho aí, tá? É, não esqueço de você que você é da Baixada aí, né? Se eu não me engano, é Duca de Caxias. É da Baixada Fluminense aí, porque você tem uma lanchonete, depois você deixa certinho, tá? O nome dos familiares aí. E o melhor salgado da Baixada Fluminense é do amigo Gilmar aí, tá? É, deu até água na boca de parar em essa lanchonete, pô. Valeu, irmão. Obrigado, tá bom? Trabalhei bom no início de semana. No início do vídeo eu lembro que eu trouxe também um comentário seu aqui. Obrigado, amigo Gilmar. Chegando aqui em Boa Esperança. É, aqui eu já... É no extremo norte aqui do Espírito Santo. Depois de Boa Esperança tem Pinheiros. Eu vou seguir na E-130 ali, pega Montanha, Ponto Belo e Mucurici. Aí acabou o estado, né? Você chegou em Pinheiros ali, vai pegar ali sentido Sayonara, passei na BR-101. Saiu na BR-101, pegou a sua esquerda, vai passar pro Pedro Canário, né? E aí chega na divisa da Bahia. Abraço, amigo Luiz Carlos, São Bernardo Campo. Abraço pra ti, irmão. Obrigado aí por deixar a mensagem aqui no canal, tá? Muitíssimo obrigado. Chegando aqui no Perimitobano de Boa Esperança. Vamos chegar na E-130 ali. A E-130 divide aqui os bairros. Aqui é um bairro, né? Pra lá já pertence a área de centro ali de Boa Esperança, né? Aqui é os bairros. Interseção da E-130 a 200 metros. Pois é, daqui eu já tô vendo onde eu vou descarregar e carregar novamente. É, fica aqui sentindo Pinheiros, tá? Beleza, no próximo vídeo manda um salve pra Amazonas, vai Manaus, meu querido. Forte abraço, Deus abençoe. Obrigado, irmão. Obrigado aí pela mensagem aqui, ó. Aqui, ó. Nova Anécia à esquerda, Pinheiros à direita. Aqui é a E-130. Se eu fosse seguir, aqui estão em obras ali, né? Se eu fosse seguir ali, passar a reta aqui no trecho, eu vou pro centro de Boa Esperança, tá? Centro da cidade, tá? Então aqui, ó, já é a E-130, nós vamos andar de cerca aí de um quilômetro e meio no máximo e já vamos sair dela, pegar uma via de chão e já chegando o cliente lá. Chegando o cliente eu encerro o vídeo, ou seja, já estão quase encerrando o vídeo aqui, tá? Pois é, Elton... Hein, amigo, você aí de Manaus, chega pra mim aqui, chegou aqui, Eltonamídia, tá? Eltonamídia de Manaus, Amazonas, tá? O que chegou pra mim aqui, tá? Se quiser deixar o seu nome aqui. Ah, chegou aqui embaixo, aqui, ó. Humberto da Silva, é, é, mas o primeiro comentário chegou, Eltonamídia. Valeu, amigo, Humberto da Silva de Manaus. Obrigado por deixar a mensagem aqui, abraço pra vocês aí de Manaus, que acompanham aqui o canal, tá? Feliz aí, é, o canal chegar tão longe. Muito obrigado, tá? Claudinho de Santo Aleixo, Magá, Rio de Janeiro, um abraço pra minha tia Maria da Penha Barreto, que mora aí em Campos 12, 8 Casas, no bairro Parque Aeroporto. Claudinho de Santo Aleixo, abraço pra você, viu? Ô, tia do amigo Claudinho, Maria da Penha, aí do bairro Parque Aeroporto em Campos, abraço, tá? Bom início de semana, muito obrigado aí pela atenção, obrigado pelo carinho. Eu tô quase encerrando o vídeo, que é que já vou cair na minha, na minha, no constamento aqui, na S-130, aqui, ó, viu? Quando eu virar aqui, ó, pega uma estradinha de chão, vocês vão viajar a fábrica onde eu vou carregar e descarregar. Eu vou virar aqui agora, que sim, seguir aqui, pessoal, Pinheiros, tá? Pinheiros, nem 15 quilômetros tá em Pinheiros, né? Aí, ó, essa fábrica que eu vou descarregar. Pessoal, obrigado, tá? Obrigado aí por acompanhar aqui o canal. Deus abençoe todos vocês aí, tá? Feliz aí pela atenção, tá? Muitíssimo obrigado pela companhia, tá? Ah, que legal, descobriu o seu canal há pouco tempo, estou adorando os vídeos. Manda um abraço pra São Gabriel da Palha. Deus abençoe, amigo Magno. Ô, Magno! Clauser, é? Ô, Magno, obrigado, tá? Magno Claus, né? Magno Claus. Valeu, amigo Magno e São Gabriel da Palha. Estou aqui, ó, Boa Esperança, Nova Venecia ali, já vai ligar em a sua cidade aí, que é São Gabriel da Palha. Valeu, amigo Magno Claus. Obrigado por deixar a mensagem. Deus abençoe. Estou chegando aqui, ó, aqui em Boa Esperança, na empresa aqui, pra fazer o descarregamento e vou carregar aqui mesmo. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí, tá? Fica com Deus aí, tá? Bom início de semana pra todos vocês, Papai do Céu, proteja vocês aí, você que me acompanha e tá no trecho aí, tá na estrada, tá viajando. Não são os guerreiros caminhoneiros aí também, tem uns guerreiros de carro leve também, que tá saindo dos seus trabalhos. Viajando com a família, tá de férias. Bom trabalho, boa viagem pra vocês aí, tá? Muitíssimo obrigado. Precisando, orientação, só chamar aqui que a gente vai tá fazendo tudo possível, poder ajudar e você ter uma boa viagem, chegar no seu destino final aí. Com a benção de Papai do Céu. Lembre-se, respeita o limite de velocidade, vai tranquilo e que todos tenham uma boa viagem. Fica com Deus, até o próximo vídeo.